Nesse momento nós estamos diante de um cenário de muita instabilidade, na verdade é o início de um cenário de grande concentração de mau tempo. A gente já consegue observar que ali no Paraguai, parte da Argentina e já no Mato Grosso do Sul, nós já temos uma série de tempestades. Essas tempestades que estão surgindo nesse momento são instabilidades já de níveis fortes, já tem capacidade de trazer avaria. Granizo já pode cair a qualquer momento até o surgimento de Vendaval. Mas como eu acabei de mencionar, isso aqui é apenas um início de uma instabilidade maior. Nós temos aí dentro das próximas horas, 24 horas, a formação, nós teremos a formação de um novo ciclone. É um ciclone que tem uma característica, que traz consigo a característica de ter, na verdade é um sistema duplo, com duas áreas de baixa pressão atuando simultaneamente. E esse sistema duplo vai proporcionar um ambiente muito favorável para o surgimento do tempo severo. Estamos agora diante do modelo de previsão do tempo europeu, aquele que demonstra a pressão atmosférica. E aqui a gente consegue observar claramente o que vai começar a surgir. Observe que nós temos uma área de baixa pressão aqui já, ali no sul do estado do Rio Grande do Sul. Observe que ela vai se transformar em duas. Na verdade, nós temos uma grande que se tornará duas. com um centro de baixa pressão forte ao sul do Rio Grande do Sul, pegando em cheio aqui o Uruguai. E um outro sistema, mais aqui na altura da região do estado de Santa Catarina, proporcionando aqui muita instabilidade. São aquelas instabilidades que trazem consigo o risco de vendaval. É possível observar que o modelo de previsão do tempo europeu, ele demonstra muita ventania ocorrendo ali em algumas partes, principalmente no litoral do estado do Uruguai. Com essa ventania ocorrendo aí já no final do dia de depois de amanhã. Ou seja, final ali do sábado, dia 14. Aqui são instabilidades associadas à venta. Tem ventania que vai ocorrer por ali e a gente consegue observar que é um vento severo chegando próximo ali aos 80 km por hora, o que não é de forma nenhum um vento tranquilo. Quase 90, mais de 90 km por hora em alguns pontos. Observe, aqui no Uruguai, conforme o tempo vai avançando, essa área vai se movimentando e a gente consegue observar a boa parte do litoral ali do estado do Uruguai com muita ventania. Uma ventania realmente que tem uma característica de trazer ali estrago. Infelizmente, uma ventania dessa aí, muito próxima dos 100 km por hora, ela tem capacidade de trazer, de causar estrago. Além dos estragos que a ventania poderá causar devido ao ciclone propriamente dito, nós teremos ainda uma área de baixa pressão, uma frente fria aliás, uma frente fria que irá produzir uma carga ali de tempestade. Então, nós teremos tempestades, infelizmente, que vão migrar. Essas aqui que a gente está observando que estão agora aqui no Paraguai, elas vão migrar para o Rio Grande do Sul. vão migrar para o Rio Grande do Sul. Nós teremos uma série de tempestades aqui. Provavelmente, alguma ou outra vai vir com severidade. Santa Catarina será impactada. Então, falando do interior, Santa Catarina já em sequência. O Paraná, daqui a pouco, também já começará a receber. E o alerta, podemos falar que é um alerta de nível extremo que nós temos, pois é um cenário muito propício para Vendaval, colocando em cheio o estado do Mato Grosso do Sul e parte do Paraná, em um potencial de Vendaval. A gente fala um potencial alto, uma alta possibilidade de Vendaval acabar surgindo, principalmente no Paraná, em áreas do interior, e áreas aqui do Mato Grosso do Sul, que são próximas aqui ao Paraguai. Já contando a partir de agora, a imagem de radar, infelizmente, não consegue demonstrar com clareza o que está acontecendo, pois os nossos radares, infelizmente, não cobrem todo o Brasil, muito menos toda a América do Sul. A gente consegue observar que, mal e mal, a gente consegue observar alguma coisa acontecendo no Paraguai, sendo que nós estamos, nesse momento, diante de uma carga excessiva de tempestade, onde é muito provável que o granizo, o granizo, esteja caindo nesse exato momento ali no Paraguai. A gente consegue observar que o granizo está no Paraguai e o granizo está no Paraguai.